Tipo, todas as... Vou falar fuck you, bye, bye. Mas a gente já tem todos os trejetos daqui, tá ligado? Forgete, forgete. O... uma criança, se ela chega lá... Você aprendeu português aqui, vai pra lá e aprende inglês, tá ligado? Sim, tipo, o que eles falam é a ciência, né? Fala que quando é criança você aprende tudo mais rápido, mais fácil. Então, eu como criança, eu aprendi em seis meses como falar sem sotaque, tipo... Ah, esse moleque é brasileiro. Não, eu na escola a galera achava que eu era americano, pá, e... Foi difícil aprender? Foi. Mas foi aquela parada. Eu não lembro como eu aprendi. Você tem, tipo, essa noção? Ah, você era muito criança. Foi da vida, sabe? Na minha cabeça eu aprendi inglês porque foi da vida. Era pra eu aprender e eu não lembro daquela dificuldade de eu tentando falar. Eu tenho umas imagens de eu, tipo, de tempo de escola falando com a professora sem poder comunicar. Era meio que só mímica, só era bom em matemática, o resto era uma merda. Que matemática é número, meio que universal, né? E foi na raça. Mano. Mas seus pais se desenrolavam no inglês, tranquilo? Sim, sim, meus pais sempre foram fluentes. Minha mãe agora que tá esquecendo, tá ficando velho, tá esquecendo, fica zoando ela. Aí, tipo, eu aprendi... Mas como é que esquece uma língua? Esquece. Isso que você não pratica, né, mano? Não pratica, ela não pratica. Mas antes ela trampava muito. Hoje em dia, meu irmão, ela fica em búzios, numa cadeirinha, tomou antigo, põe agora, esquece. Caralho. Olha que eu quero. Só isso. É isso. A mãe do cara é a Luciana Gimenez, mano. Vamos trabalhar pra chegar no nível da mãe dele. Ah, vou pra cancinha.